Olá meu amigo, olá minha querida amiga, tudo bem com vocês? Este é um dos vídeos mais importantes que vocês irão ver sobre o Bolsa Família. Sabe por quê? Porque se você não fizer isso, se você não ficar atento a isso que eu vou falar agora, você vai ter o seu Bolsa Família bloqueado e posteriormente ter o seu Bolsa Família cancelado. Neste vídeo nós vamos falar sobre as condicionalidades de saúde. É isso mesmo, porque tem prazo para você pesar, vacinar e também medir a sua criança e até mesmo você mesmo, querida mamãe. Então fica neste vídeo até o final para que você compreenda todos os detalhes. É novo, é nova? Se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todo mundo, esmaga aí o dedo no like para dar aquela moral ao nosso canal, que é de extrema importância. E vamos para o que interessa. Sim, esse aqui é o nosso Instagram, vem fazer parte da nossa família, porque quem está em nosso canal, quem está conosco lá no Instagram, sabe da verdade. E aqui, neste canal, nós temos o maior respeito por você, meu querido amigo e minha querida amiga. Não somos iguais aí aos outros que ficam inventando coisinha para deixar você ansioso, ansiosa e preocupado. Claro que não, não é? Então vamos lá. Presta atenção. Muitas pessoas, principalmente vocês que têm filhos, vocês que têm filhos, têm que obedecer às condicionalidades que o governo federal impôs para que vocês seguissem, para que vocês continuassem recebendo o Bolsa Família, ok? Dentro dessas condicionalidades, nós temos quais? Condicionalidade de saúde e condicionalidade de educação. Mas este vídeo nós vamos falar exclusivamente das condicionalidades de saúde. Quem deve se pesar? Quem deve se vacinar? Qual a idade? As mulheres? As gestantes? Todo mundo que tem que fazer isso e ainda não sabe. Então prestem muita atenção. Várias pessoas que moram sozinhas me dizem, Jefferson, eu sou unipessoal. Eu preciso me pesar? Me batizar? Me... batizar? Me medir? Me tomar a vacina? Neste vídeo você irá saber de tudo. De tudo de uma forma bem simples e bem clara. Certo? Então vamos lá. Muitas pessoas receberam essa mensagem aí lá no seu aplicativo do Bolsa Família ou no seu aplicativo do Caixa Tem. Vale lembrar o seguinte, essa mensagem que vocês estão vendo é uma mensagem de atenção, certo? É tanto que na própria mensagem ela diz. Mensagem do governo federal. Atenção! Sua família ainda não fez o acompanhamento de saúde do Bolsa Família neste semestre. Leve as crianças para vacinar, pesar e medir na unidade de saúde mais próxima da sua casa até o dia 28 de quando? De junho. Já passamos. Certo? As grávidas precisam começar o pré-natal o quanto antes. Ao comparecer na unidade de saúde, avise que você faz parte do programa Bolsa Família. Então vamos lá. Muitas pessoas receberam essa mensagem aí no mês de junho. Muitas pessoas já receberam neste mês de julho. Muitas pessoas foram bloqueadas e consta essa mensagem. Muitas pessoas estão canceladas e também receberam essa mensagem. Por quê? Porque é uma mensagem de atenção. Se você já pesou o seu filho, já vacinou o seu filho, já mediu ali o seu filho. Jefferson, eu estou grávida, estou aligestante. Se você já fez o acompanhamento pré-natal, você desconsidera essa mensagem referente ao primeiro semestre. Isso mesmo, meu querido amigo. Por quê? Nosso ano divide aí em dois semestres. O primeiro, que vai de janeiro a junho, e o segundo, que vai de julho até dezembro. Tá bom? Agora vamos lá. Vocês têm que entender o seguinte, que eu sei que muitos irão dizer Jefferson, mas o governo está cobrando demais. Realmente está cobrando demais, está querendo demais. E eu discordo de muitas coisas que o governo está fazendo. Sou bem claro aqui com você. Porém, está previsto na lei essa questão da vacinação, da pesagem e da medição. Olha aí, essa aí é a lei do Bolsa Família. Lei 14.601, onde diz das condicionalidades. Olha só o que diz lá no inciso primeiro do artigo 10. Você tem que fazer o quê? A manutenção, o artigo 10 diz, a manutenção da família como beneficiária do programa Bolsa Família dependerá sem prejuízo dos requisitos estabelecidos nesta lei e em regulamento do cumprimento pelos integrantes da família de condicionalidades relativas. O que é que você tem que cumprir? Inciso primeiro, que está nesse quadradinho vermelho. A realização do pré-natal para aquelas mulheres de 14 a 44 anos que estão gestantes tem que ir fazer o acompanhamento pré-natal. Entendeu? E o acompanhamento pré-natal, ele faz tudo lá. Pesagens, altura e tudo mais. Segundo, olha o que diz. Ao cumprimento do calendário de vacinação, as crianças têm que se vacinarem. Está previsto na lei do Bolsa Família. Jefferson, e a lei e a vacina da Covid está incluída aí? Sim, o Ministério da Saúde incluiu a vacina da Covid no calendário de vacinação. E nós vamos falar logo mais. Por isso que é importante vocês estarem até o final. Certo? Vamos lá. Terceiro ponto. Ao cumprimento do estado nutricional, ou seja, vai ter que pesar as crianças, para os beneficiários que tenham até 7 anos de idade incompletos. Ou seja, a criança tem 6 anos, 11 meses e 29 dias. Essa criança tem que se pesar, tem que se vacinar e tem que fazer a medição dela. Certo? Isso é obrigatório. Não tem o que você questionar, não. Jefferson, eu discordo. Eu também discordo em muitas coisas. Mas tem que ser seguido. Se não for seguido, você poderá perder o seu Bolsa Família, ser bloqueado e ser cancelado. Agora nós vamos para os detalhes, certo? Vejam aí na tela e prestem atenção. Então vamos lá. Quem deve tomar a vacina? Quem deve se pesar? Quem deve se vacinar? E onde você fazer isso? Quer dizer, vacinar, medir e pesar. Onde você deve fazer isso, meu querido amigo e minha querida amiga? É você que tem filhos e você que está gestante. Presta atenção aí. Olha só. Onde você deve fazer isso? A atualização dos dados. Primeiro ponto. Unidades básicas de saúde. O postinho mais próximo da sua casa. O postinho de saúde, que muitos dizem aí, não é? Então, você vai ter que ir lá no posto de saúde, vai ter que se pesar, que se vacinar e que medir. Aquelas quem vai fazer isso? Olha aí abaixo. Quem precisa fazer esse procedimento das condicionalidades de saúde? Olha aí. Crianças de zero a sete anos de idade. Aquelas crianças que nasceram hoje até as crianças que têm seis anos, onze meses e vinte e nove dias. Essas crianças têm que fazer o quê? A atualização da caderneta de vacina. Pesagem e medição de altura. Então, Jefferson, meu filho tem doze anos. Ele precisa medir? Não. Só crianças de zero até os sete anos de idade incompletos. Como eu falei pra vocês aqui agora, certo? Jefferson, meu filho tem cinco anos. Ele precisa? Precisa. Porque ele está nessa faixa etária aí de idade. Entre zero e sete anos incompletos. Então, Jefferson, quer dizer que as crianças que tiverem mais de sete anos não têm ali a obrigatoriedade. É isso? Sim. É isso mesmo que vocês estão escutando. Agora, olha aí abaixo também. Mulheres de quatorze a quarenta e quatro anos. Pesagem e medição de altura. Gestantes devem estar com o pré-natal atualizado. Então, você, minha querida amiga gestante, de quatorze a quarenta e quatro anos, tem que estar fazendo esse acompanhamento pré-natal, caso você esteja ali gestante. E tem que informar. Você que é mãe, você que é pai dessas crianças de zero a sete anos incompletos. Vocês, mulheres gestantes, grávidas, tem que informar quando você chegar lá no postinho. Olha, eu recebo o Bolsa Família. O meu filho está no meu cadastro. Olha, eu sou gestante, eu recebo o Bolsa Família. Então, coloca aí no cadastro que eu recebo o Bolsa Família. Vocês têm que informar isso. Muitas pessoas chegam lá no postinho, não informam nada e acabam sendo aí, não tendo essa... Não colocam ali na sua atazinha. E você acaba sendo prejudicado. Certo? Agora, eu sei que muitos querem saber. Jefferson, e qual o período que nós temos para se vacinar, para se pesar, para medir, essas coisas todas? Porque eu vi que você falou que tem dois semestres. O primeiro período e o segundo período. Ou primeira vigência e segunda vigência. Então, vejam aí esse próximo slide. Olha só. Pois bem. Olha aí que interessante. Primeiramente, esse que está no quadradinho vermelho aí. Olha o que diz. Período da coleta e registro no sistema do programa Bolsa Família na Saúde. Barra Ministério do Desenvolvimento Social. É, o MS, que era para estar, MDS. Quer dizer, Ministério da Saúde. Desculpa. E olhem aí ao lado agora. O que é que tem lá no quadradinho vermelho? Primeira vigência de janeiro a junho. E segunda vigência de julho a dezembro. Jefferson, então quer dizer que a primeira vigência, ela já passou? Olha aí agora. Olha onde estão os quadradinhos com a seta. A primeira vigência, quando foi que aconteceu? Desde o dia 2 de janeiro de 2024, começou a primeira vigência. E ela foi até quando? Até o dia 1º, até hoje, dia 1º de julho de 2024. Então, a primeira vigência terminou, termina hoje, dia 1º de julho de 2024. Entendido? Jefferson, então eu não pesei. Eu vou lá agora no postinho. Pode ir lá no postinho. Vá o mais rápido possível. Se você ainda não pesou, não vacinou ainda a sua criança e nem mediu. Vá lá e faça isso o mais rápido possível. Certo? Jefferson, então quer dizer que a primeira vigência já passou. Nós vamos entrar agora na segunda vigência, é isso? Nós que já pesamos, que já vacinamos, que já medimos os nossos filhos lá nessa primeira vigência. Entre o mês de janeiro e o mês de junho. Ali o finalzinho de junho. Nós vamos ter que ir de novo nessa segunda vigência? Sim. Você tem que pesar, medir e vacinar as suas crianças nesses dois semestres. Nessa primeira vigência e nessa segunda de vigência. Agora, olha aí quando que começa a segunda vigência. Simples. Bem explicado pra todos vocês. Segunda vigência começa a partir de quando? Dia 8 de julho de 2024. E vai até quando? Vai até o dia 31 de dezembro de 2024. Estão vendo aí? Então, meu querido amigo e minha queridíssima amiga, presta atenção agora no que eu vou dizer pra vocês. Se você já vacinou seu filho, já pesou e já mediu, na primeira vigência, entre o mês de janeiro até o mês de junho, finalzinho de junho, você vai ter que vacinar, pesar e medir de novo entre os meses de julho, entre o dia 8 de julho de 2024, até dezembro. Jefferson, então, quer dizer que eu tenho até dezembro pra vacinar, pra pesar, pra medir novamente o meu filho. É isso? Sim. É isso mesmo que vocês escutaram. Por isso que é importante vocês terem um acompanhamento de saúde. Vacina, pesagem e medição. E pra aquelas mulheres que estão gestantes, o acompanhamento pré-natal. Entendido? Agora volte aqui pra mim. Então, meu querido amigo e minha queridíssima amiga, muitos receberam essa mensagem aí. Já fizeram ali a pesagem, já mediram e já também tomaram as vacinas. Excelente. Não se preocupe mais agora. Agora, lembre-se, você vai ter um novo período para se pesar, para medir e também para se vacinar, vacinar os seus filhos entre esse mês de julho até o mês de dezembro. Entendido aí? Tranquilíssimo. Jefferson, eu já fiz tudo isso e mesmo assim apareceu aquela mensagem. Então, desconsidera. Por quê? Aquela mensagem é uma mensagem de atenção. E você tem que ficar aí atento no que está acontecendo. Jefferson, agora eu queria saber em relação da vacina da Covid. Muitas pessoas estão falando sobre a vacina da Covid. É simples, meu amigo e minha querida amiga. Basta vocês seguirem esse calendáriozinho aí do período que você vai ter que se vacinar ou não. Quer dizer, vacinar o seu filho. Lembrem-se, a vacina da Covid se tornou uma vacina obrigatória. Certo? Jefferson, e se eu não quiser vacinar o meu filho? Saiba que você vai perder o seu Bolsa Família. Simples assim. Jefferson, você concorda com isso? Não, eu não concordo com essa obrigatoriedade de vacinar a criança com a vacina da Covid. Minha opinião, não é? Cada um tem a sua opinião. Você que é pai, você sabe se vai fazer bem ou mal para o seu filho. Aí é a sua decisão. Certo? Mas eu não concordo com essa obrigatoriedade. Eu penso o seguinte, minha opinião. Vacina quem quer. Ponto. Certo? Agora o governo colocou esse critério. Quer dizer, o Ministério da Saúde colocou a vacina da Covid lá no calendário de vacinação. E se está no calendário de vacinação, se torna uma vacina obrigatória. Certo? Tranquilo? Compartilha com todo mundo. Começa a nos seguir agora. Um beijo para quem quer. Um abraço. Falou isso. Fui! Fui!